Olá, no programa de hoje, em pauta a violência que ronda a juventude em nosso país. Também vamos falar sobre os riscos das transformações dos campos sulinos para a biodiversidade. Tudo isso a partir de agora no Cidadania. Pois a discussão envolvendo jovens e violência tem ganhado o centro de muitos dos debates. De um lado, aqueles que os veem como um perigo para a segurança pública. De outro, grupos que consideram os jovens como as principais vítimas dessa violência. Isso é o que a gente vai discutir a partir de agora com os nossos convidados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, em Porto Alegre, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unisinos, professor Carlos Gadea. E diretamente de Brasília, via Skype, participa Antônio Teixeira Júnior, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bem-vindos vocês, bem-vindo Antônio aí de Brasília. Muito bem. Obrigado. Professor, primeiro só assim, aqui a Unisinos realizou uma pesquisa com os jovens. O senhor podia falar rapidamente desta pesquisa, o objetivo dela e o que? O objetivo dela foi que, então, durante dois... Bom, primeiro, bom dia, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente, Mariana. A pesquisa nossa terminou na real no ano passado, em 2014. Fizemos durante dois anos e meio, pegando quatro barros de Porto Alegre, na região metropolitana, onde são os considerados mais violentos, talvez, por dados da polícia. E tentamos ver dados quantitativos sobre a situação dos jovens, do ponto de vista da sua família, do ponto de vista da educação, deserção escolar, composição do lar. E também, na segunda parte, tentar ver com eles mesmos, aplicando um questionário de 60 e poucas, 63 perguntas. Um dos alunos das ciências sociais da Unicef. Não, 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 são habitantes... Não, os pesquisadores. Ah, sim, sim, claro, claro. É o grupo do Observatório Juvenil do Vale. Alunos do mestrado, do doutorado e da iniciação científica. E, bom, tentando ver a percepção que os jovens têm sobre o seu barrio com relação à violência. Se o barrio é violento, se não é, se sofreram algum tipo de discriminação, algum tipo de violência. Que coisas são importantes que no barrio teriam que existir e não existem. Por exemplo, ligado ao lazer, à educação, etc. Então, a pesquisa trouxe bastantes informações, principalmente nas regiões mais vulneráveis de Porto Alegre. Certo. E, Antônio, eu sei que o IPEA realiza muitas pesquisas. E, ultimamente, até um número maior envolvendo a questão dos jovens. E até foi divulgada recentemente sobre o mapa da violência. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas pesquisas. Bom, Maria Helena, Carlos, professor Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Aqui no IPEA, a gente tem discutido um pouco, colocado em questão, essa associação entre juventude e violência, tentando colocar ela em... Problematizá-la. Então, eu vou trazer aqui alguns dados preliminares que eu acho que vai nos ajudar a pensar um pouco essa questão. No Brasil, menos de 0,5% dos adolescentes cometeram algum crime contra a vida. Em 2013, 23,1 mil adolescentes viviam em regime de privação de liberdade no Brasil, submetido a alguma das medidas socioeducativas mais graves estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No rol de delitos cometidos pelos adolescentes detidos, apenas 8,7% cometeram homicídio, considerado socialmente e politicamente um dos crimes mais graves. De outro lado, em 2012, os dados do índice de homicídios na adolescência mostram que em 34% dos municípios brasileiros, as chances de um adolescente do sexo masculino ser assassinado era 10 vezes maior do que a de uma menina e que um adolescente negro ser assassinado, a chance de ele ser assassinado era 3 vezes maior do que a de um adolescente branco. De outro lado, o mapa da violência de 2014 mostra que a violência praticada contra os jovens e não por eles tem um caráter seletivo e sistêmico. Entre 2012 e 2012, por exemplo, houve uma queda da taxa de homicídios da população branca e um incremento da vitimização da população negra. Em linhas gerais, morreram, nesse período, 72% mais negros do que brancos. De outro lado importante para pensar a violência na sociedade brasileira e colocar em questão essa associação com a juventude é a gente pensar na violência policial. E no Brasil, segundo o Norte de Segurança Pública, morreram, entre 2009 e 2013, 11.197 pessoas pela polícia. Este número desconsidera os crimes promovidos por grupos de extermínio. Um relatório da CPI do Extermínio no Nordeste aponta que 80% dos crimes promovidos por esses grupos têm a participação de policiais e ex-policiais. Só para ter dimensão do que esse número de mortos pela polícia no Brasil significa, a polícia norte-americana matou, entre 83 e 2012, 11.090 pessoas, ou seja, menos do que a polícia brasileira levou quatro anos para matar. Trago esses dados apenas para falar de forma perempitória o seguinte, no Brasil, quem mais mata é o Estado, através de um conjunto de políticas que tem na polícia, mas não somente nela, o seu principal executor. A juventude negra é objeto de uma política genocida. Isso quer dizer que é mais em relação à violência, ao confronto com a polícia, do que propriamente uma questão do tráfico de drogas que se coloca muito em consideração isso. A maior parte dos crimes praticados por adolescentes não está ligado ao tráfico, são crimes contra a propriedade. O tráfico aparece em segundo lugar. Mesmo assim, ele não é considerado o crime mais gravoso, que justifica inclusive os debates que têm sido colocados a respeito da diminuição da maioridade penal. Em geral, quando se pensa na impunidade como um problema social, as pessoas associam de imediato a todos os crimes contra a vida. São eles considerados mais gravosos, dentro de uma perspectiva de discussão de um projeto civilizatório. A gente já vai seguindo, Antônio. Eu só queria ver se com o professor Gadé aqui, porque essa questão étnica também foi alvo da sua pesquisa, a questão dos negros serem mais vítimas, dos jovens negros aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E também, obviamente, como bem fala o colega lá do IPEA, são as maiores vítimas, a questão do assinato. Mas eu acho que, independentemente de que o tráfico de drogas seja o segundo elemento, o segundo, digamos, delito considerado dentro dos jovens, igual é importante levar em consideração. Embora seja o segundo não tão importante, é importante, porque eu vejo um processo do que que se pode chamar, às vezes, de ganguização, ou de aumento das facções atuando. E justamente o público jovem de periferias está ingressando cada vez mais em diferentes facções. Aqui na região metropolitana se encontrou, segundo a polícia, mais de 25 facções criminosas. A gente conhece dois ou três, que são as mais famosas, mas existem muitas. E, às vezes, a violência contra esses jovens pobres, digamos, das periferias e negros, acontece também por estar ligados, diretamente ou indiretamente a toda essa rede, digamos, ligada ao narcotráfico. Também é o segundo delito, porque sabemos bem as mudanças que houve no ponto de vista do julgamento à questão do tráfico de drogas. Por exemplo, por tráfico, se pode condenar alguém que simplesmente, às vezes, tem posse, não necessariamente tráfico. Então, se coloca dentro do mesmo lugar alguém que, de fato, trafica e alguém que, simplesmente, consome. Então, isso também traz um problema grave. Então, quem trafica, de fato, é menos ainda do que dizem nos números de que seria o segundo delito mais importante dos jovens. Mas que, de fato, demonstra nas pesquisas é isso. Uma vítima, ou seja, o jovem é muito mais víctima que protagonista da violência. E, no senso comum, o sentido de insegurança que se vê da população diz que não, que são os jovens os principais protagonistas da violência e que não é assim. Verdade. E, Antônio, vocês têm dados em nível nacional. Tu estavas falando do Nordeste. Eu queria que tu fizesse, assim, uma relação das regiões, se tu puderes fazer, assim, uma relação das regiões brasileiras, quais, assim, as mais violentas, onde os jovens têm maior número de jovens vítimas ou envolvidos nesses casos de violência. Em termos relativos, as regiões Norte e Nordeste aparecem, em geral, nos dados sobre violência, com um elevado quantitativo de casos. Em termos absolutos, como a população brasileira está bastante concentrada nas regiões Sul e Sudeste, ela também apresenta números relevantes, não podem ser desprezados. Mas, em termos relativos, é a região Norte e Nordeste. Alagoas é um dos estados mais violentos do país em termos relativos. As taxas de homicídio envolvendo a juventude ou mesmo fora da faixa entre 15 e 29 anos são altíssimas em Alagoas. Na Bahia, é Pará, Maranhão e por aí vai. Mas, de uma forma ou de outra, eu queria voltar a destacar com relação a essa associação entre a juventude e a violência, que ela precisa ser colocada em questão porque, inclusive, um dos seus esteios é a política antidrogas estruturada pelo Estado brasileiro. Por isso, eu afirmo de forma muito perempitória que é o Estado o principal veículo dessa violência. A política antidrogas brasileira divide a sociedade brasileira em consumidores e traficantes. E as pesquisas que têm sido feitas, inclusive, a respeito dos autos de resistência, que é uma espécie de pena de morte socialmente consentida e legalmente instituída no Brasil, mostra que o simples fato do sujeito ser identificado pela polícia como traficante constitui uma espécie de licença legítima para matar. Muitas vidas negras, jovens negros, têm morrido a partir da articulação desse dispositivo que está enraizado no nosso aparato policial. E esse aparato policial, que tem a mesma lógica de funcionamento desde o período colonial, em que a juventude negra era associada a uma espécie de futuro criminoso, órfãos de pais vivos, os sujeitos perigosos que precisavam ser controlados, a rua precisava ser controlada. E foi pela associação entre a rua e aqueles que a disputavam, para o trabalho, para a vida, para o lazer, e a violência que se justificou ao longo de todo o nosso processo histórico, o uso da repressão como uma espécie de restituição de uma paz e de uma normalidade que sempre foi no nosso processo histórico branca. Ela nunca foi negra. Está certo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Deixa eu só acrescentar uma questão para ir encaminhando, que eu queria que o professor Gadé também respondesse, mas o IPA lançou uma nota técnica recentemente em função de todo esse debate da redução da maioridade penal. Eu queria que tu pudesses explicar um pouco melhor isso, até para clarear um pouco, para acrescentar mais a esse debate. Bom, a redução da maioridade, algo que nós temos dito é que para a gente compreender um pouco desse contexto atual em que a redução da maioridade penal aparece como uma causa central para reordenar aparentemente a sociedade brasileira, é que a gente precisa cada vez mais voltar ao século XIX para compreender os desafios da atualidade. e os argumentos utilizados para defender a diminuição da maioridade penal. No século XIX, quando a pena de galés, a pena de morte e o degredo foram banidos e a pena privativa de liberdade foi institucionalizada como a forma primeira de combate a uma espécie de criminalidade que surgia, que estava associada politicamente ao corpo negro, friso isso, havia quem considerasse que a pena privativa de liberdade era uma espécie de identificação de um progresso civilizatório e havia aqueles que achavam que, na verdade, a pena privativa de liberdade atrapalhava o trabalho da polícia e protegia mais os malfeitores do que a população de bem. Veja, esses argumentos estão presentes hoje como elemento central defendido por setores mais conservadores. Mas esse fez parte da nota técnica de vocês, professor Antônio? Porque eu tenho que ir encaminhando aqui o programa. Isso faz parte... Esses dados também fizeram parte. Isso faz parte dos estudos que estamos construindo. Ainda tem pesquisa que está em andamento e que será publicada em breve. Isso que eu estou falando para vocês, ele está sustentado, inclusive, num parecer que foi feito em um dos projetos de lei que defendiam a humanidade penal desde os anos 90, que está sustentado em argumentos do século XIX. É certo. O parecer elaborado pelo ex-senador Demócio Nis Torres sustenta a diminuição da humanidade penal a partir da utilização do critério do discernimento do agente que comete o crime. É isso que eu queria ver agora com o professor Gadeia. Só um pouquinho. Professor, aqui dos países, do Cone Sul, o Brasil é um dos países em que o jovem sofre a punição mais cedo. Sem dúvida. Inclusive, sofre a punição real. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que os jovens, digamos, adolescentes, cumpram penas também, sejam punidos. A partir dos 12 anos. Perfeitamente. Então, não é real dizer que os jovens não cumprem pena quando cometem delitos. De fato, sim. São medidas socioeducativas justamente devido ao processo de construção de uma subjetividade jovem que se espera de que supostamente se insira na sociedade de forma positiva, etc. Mas, acrescentando um pouquinho no tema brevemente sobre a maioridade penal, além da política de drogas, a ideia é que os presídios, os presídios é o lugar onde maior tem que se fazer as reformas do ponto de vista da segurança pública. É verdade que a polícia mata, é verdade que tem que se fazer uma política anti-drogas mais eficiente e não tão punitiva, mas também, para mim, é central o tema da transformação dos presídios. A redução da maioria da pena leva a que jovens então se insiram em uma lógica do delito adulto onde, inevitavelmente, como eu falava um pouco antes, vão ter que entrar em gangues, vão ter que entrar em facções. Quando você entra aqui no presídio central, uma das primeiras coisas que lhe perguntam é de que facção você é. Se você não é de nenhuma, você diz, mas de onde você é? Ah, eu sou do bairro Restinga. Ah, tá, os caras do Restinga estão lá, você vai com eles. Você entra em um grupo sem querer, de repente, e esse grupo você começa a dever para esse grupo, porque esse grupo lhe dá determinados benefícios. Seis, sete meses você ganha a liberdade e você tem que dizer, ó, você se lembra a proteção que teve aqui, vai lá, tem que fazer tal coisa. O jovem entra de um jeito e sai já integrando uma facção. Ou seja, um debate bem mais complexo. Obviamente. O tema do presídio é central. Se querem realmente fazer uma transformação de segurança, desde o meu ponto de vista, desde a minha pesquisa que estou fazendo, o alvo principal tem que ser a estrutura dos presídios. Ok. E a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu agradeço muito ao Antônio Teixeira Júnior, pesquisador de IPEC, que está falando com a gente diretamente de Brasília sobre todo esse estudo que está sendo realizado pelo IPEC em nível nacional. Obrigada, Antônio, pela tua presença, pela tua participação e obrigada também ao professor Carlos Gadé por ter vindo hoje aqui ao estúdio conversar com a gente. Obrigada, Elis. Boa noite. Obrigada e até uma próxima. E a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. No começo de abril foi implantada aqui no Rio Grande do Sul a Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Um espaço para conhecer melhor a realidade dos negros hoje em nosso país. E esse é o tema do comentário do procurador Jorge Terra. A OAB Gaúcha instituiu a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Ela é composta por advogados, antropólogos, jornalistas, historiadores, educadores, ativistas sociais, estudantes. O nosso objetivo, e é bom que se deixe claro, não é fazer uma mera revisão histórica. Pelo contrário, é identificar a situação atual do negro brasileiro e gaúcho e buscar as raízes lá atrás, as raízes na escravidão e seus efeitos ainda hoje percebidos. Ela, a subcomissão, tem também um objetivo e, na verdade, um compromisso, que é estabelecer, apresentar propostas concretas e transformadoras. Poderia dizer aos senhores o que talvez para muitos seja novidade, mas ainda há diferenças salariais, há diferenças no nível de empregabilidade, ainda há diferenças nos níveis de desempregabilidade por questão racial. E isso não está longe de nós, como pode parecer. Isso é na região metropolitana de Porto Alegre. Nós vemos os negros tendo dificuldade na questão educacional de ver cumprida lei que obriga a ensinar a sua cultura, a sua história. Nós vemos os negros também com dificuldade de inserção inserção nos espaços de poder. Portanto, a nossa comissão, a comissão que a OAB institui, tem um compromisso muito sério e muito grave. É fazer uma análise aprofundada com base em dados concretos, sem vinculações político-partidárias e com um objetivo firme de contribuir para a melhoria do nosso Estado civilizatório. Isso é bom que se diga, não se restringe a um grupo social, não se restringe a um grupo étnico e isso interessa a toda a nação brasileira. Pois as alterações nos Campos do Sul representam um risco para a biodiversidade dessas regiões. E esse é um dos temas centais desse livro aqui que a gente vai falar agora, Os Campos do Sul, que reúne trabalhos de mais de 80 autores. O que vem acontecendo com os Campos do Sul? Quais os riscos? O nosso convidado aqui vai falar para a gente sobre esse assunto é o professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Demetrio Guadain, que faz parte desses pesquisadores e que compõe a rede de Campos Sulinos. Seja bem-vindo. Obrigada. Lindo livro, hein? Muito bonito o livro. Foi, foi uma edição bastante cuidadosa e a intenção era essa, era, em primeiro lugar, fazer um livro que tivesse um apelo importante, visual, que chamasse a atenção para a beleza, muitas vezes, pouco percebida dos campos aqui do Sul do Brasil. Muito se fala sobre os campos. Como foi para reunir tantos profissionais desta área e escolher todos esses dados? Como foi para fazer toda a série? A pesquisa já estava feita para reunir? São as pesquisas de cada um de vocês? Como é que foi? Bom, o professor Valério, que coordena a rede de Campos Sulinos, ele já vem pensando nessa ideia há bastante tempo e existe um grupo bastante grande de pesquisadores envolvidos com pesquisas na região campestre do Orgânio do Sul. E através da rede, esse grupo de pesquisadores tem trabalhado de forma integrada há já bastante tempo. É o que a gente fala de toda a região do Pampa. Seria isso ou abrange mais ainda que o Pampa? Bom, classificações têm várias. Geralmente, o conceito de Pampa está restrito aos campos da metade do sul do estado. Nós temos aqui no Orgânio do Sul ainda os campos de cima da serra. Que, em termos de afiliação botânica, eles estão mais próximos do bioma da Mata Atlântica. Então, nós temos campos no Pampa e temos campos na Mata Atlântica. Isso é o começo da classificação. Na verdade, a diversidade que existe de campos na região do sul do Brasil é enorme. Então, vocês fizeram todos esses campos, não somente o que se considera Pampa, não somente o bioma Pampa. Tem pesquisas voltadas para todas as fisionomias, todas as feições de campo e esse livro discute essas classificações e apresenta... Ele é lindo porque já vamos vendo apresenta um resumo dos principais tipos, das principais fisionomias de campos que tem em todas as regiões do sul do Brasil, tanto na campanha quanto nos campos de cima da serra. O que tem mudado na biodiversidade com as opções até econômicas? O que tem... Que riscos esse espaço está sofrendo? Até pouco tempo atrás, os campos eram bastante negligenciados em termos tanto de preocupação com conservação quanto de preocupação como sendo um espaço importante para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Brasil, historicamente, é um país que é considerado florestal, onde a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, ou seja, os ambientes de floresta, os ambientes que têm árvores, é que, historicamente, são mais valorizados, tanto pelo Estado quanto pelo público. Então, assim, os campos, como é um ecossistema aberto, eles nunca tiveram essa... a sua importância valorizada. Isso é muito recente. Por conta disso, atualmente, ele é um espaço muito mais vulnerável a ser transformado. as taxas de conversão dos campos são superiores às taxas de conversão de florestas. Porque existem menos apelos sentimentais para a conservação dos campos. Essa é que é verdade. Então, nós temos o dia da árvore, mas a gente não tem o dia das gramíneas. E a legislação que protege a vegetação nativa era, até pouco tempo atrás, o código florestal. Ou seja, não era um código para todos os ecossistemas do Brasil, era um código para as florestas, mas código florestal. Agora, a legislação mudou de nome. É a legislação de proteção da vegetação nativa. Mas as pessoas continuam chamando ele de código florestal. Isso está introjetado na cultura nacional que florestas são mais importantes. E de que forma os interesses econômicos atingem esta região? Ela é uma área que, pela sua forma tradicional de uso, ela tem sido considerada marginal em termos de desenvolvimento e como um espaço para ser transformado. Então, o campo é visto como um espaço vazio a ser ocupado. Ele é hoje a fronteira de expansão da silvicultura e da soja, principalmente, e dos hortigrangeiros em terceiro lugar. E isso tem provocado uma mudança drástica, tanto de perda de campos nativos, quanto de degradação dos poucos campos que ainda existem. que é o que a gente vê um pouco aqui agora, as espécies exóticas, espécies exóticas invasoras, que é de sua autoria, sua pesquisa. Sim. Essa imagem última que a gente viu aqui agora. A principal causa de perda da biodiversidade dos campos, que, aliás, vou abrir um parênteses aqui, não é simplesmente perda de biodiversidade, mas é perda de todos os serviços ecossistêmicos que são proporcionados para a sociedade por essa biodiversidade. falando um pouco aqui da relação que isso tem com as espécies invasoras, nós temos gramíneas nativas muito produtivas do ponto de vista nutricional, como qualidade de forrageiras para o gado e que nós estamos perdendo pelo manejo inadequado e por não reconhecer o seu potencial. e por esse desconhecimento são introduzidas às vezes espécies exóticas como a braquiária, como a grama forquilha e várias outras, que não têm o mesmo potencial forrageiro, que, na verdade, são inferiores. Só que para as quais existe uma receita pronta ou existe uma propaganda de que uma espécie exótica vai salvar um modelo econômico precário e em crise. Quando, na verdade, nós temos um potencial de uso da biodiversidade nativa para essas finalidades. E a consequência desse privilégio para espécies invasoras, frequentemente com pouco fundamento, é que nós perdemos serviços, perdemos produtividade e perdemos biodiversidade. Professor Godaninha, esse livro excelente aqui, lindo, inclusive com fotos, as fotos foram feitas por vocês próprias? As fotos são, muitas são dos próprios pesquisadores e outras fotos são de diferentes colaboradores que o livro tem. E onde que ele pode ser encontrado o livro, quem ficou com mais interesse? O livro, ele foi produzido com recursos públicos, então é um livro que está sendo distribuído gratuitamente. Vai sair uma versão em PDF, logo mais. e sim, ele está sendo distribuído, assim, priorizando, né, aqueles públicos que nós consideramos que estão mais próximos da necessidade de reconhecer a importância do campo pelo convívio que tem com o tema, né, ou pela influência que podem ter no uso dessa informação para se aliar a desenvolvimento e conservação. Essa é a mensagem. Escolas, universidades, produtores, setor público, setor político. Tudo mais, então, então, fica aqui e ele já foi lançado, quem tiver interesse? Entra em contato com a Rede de Campos Sulinos, então, Rede de Campos Sulinos. Rede de Campos Sulinos, né, coloca isso numa ferramenta de busca, né, vai localizar os contatos, né, e vai conseguir ter acesso. Tá, e também tem no Facebook, Facebook barra Rede de Campos Sulinos, isso? Rede de Campos Sulinos, tudo junto, também pode acessar todas as informações a respeito do livro e as informações a respeito dos pesquisadores que, como o senhor falou, são mais de 80, né, são por volta de 80 pesquisadores. Muito obrigada pela sua vinda e pelas suas informações. Espero que assim, né, não tenham provocado aí um pouco a pensar um pouco sobre esse assunto mais ainda. Muito obrigado pelo convite. Imagina, e o Cidadania termina agora. Nós nos despedimos de vocês, agradecendo pela audiência e até a próxima edição. e o Cidadania e o Cidadania